Fim de Domingrau Menino de Acho Bora acelerar Pega o bonde Nós com a Cavalona, Fortuna, Pipoco E a tropa descendo Graças a Deus Fim de Domingo Os Grau constou Tudo bonitinho Dessa vez não tem repolícia Fim de Domingrau Puxou A bicha velha E foi embora Desgraça Com tudo venho no tempo Acelerado Pega a galera Desgraça 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 Click you, click you, click you OK E aí, já está esperando a gente Agora o vídeo ficou animado E aí, já escondo a estrada Quando a estrada começa a ir da peste do ditado Quando a estrada normal está em ter ditado Sei lá que diabo é, vai para a estrada de barro Bora acelerar Já passei o vídeo tranquilo Do nada Estão fugindo a blitz agora Será tempo e não Vai acelerar nesse gás Ave Maria, lugar ruim do dia Cheio de buraco Também a distância do pessoal Olha o pessoal que está lá embaixo É, família, deu ruim Apesar de a gente estar certo Habilitação na mão, documento em dia Temos porém, né? Estamos de sandália Eu mesmo estou de sandália Fortuna, escapamento aberto Então Vamos prevenir para não remediar, né? Ê, desgraça As treta com É trilha nessa boa Toma Você está doido Era para fazer um videozinho de boa, rapaz Aí acontece o que acontece Mas ainda está de boa Era só dois carros Para pegar a gente aqui Só se for aqueles carros de rali Eu nem sei quem vai sair aqui Olá, 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 baquinha Fica aí na rua Eita, eita 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 Essa estrada vai parar Eu só sei que eu estou acelerando Para a polícia não me pegar Você está doido E vamos andar Vamos andar Uma hora a gente chega e vamos cantar Os meninos já estão acompanhando aqui atrás Olha lá Os farol Saber de que? Ninguém aqui está querendo atrapalhar O trabalho da polícia militar Não vi qual a polícia era Se era a PRS Se era a polícia militar Só que a gente não vai Os carros de ferro não vão tomar multa Né, família? Todo mundo sabe da índole da gente Pelo menos dos entregantes da equipe Que a galera fica no Top Park Que não é selecionado, entendeu? Vai aberto A gente não sabe quem é quem Mas Quem anda com a gente Quem é da equipe Está todo mundo aqui Porque a gente sai na hora Todo mundo junto Para não ter essa de ficar Levando um culto Pelas coisas dos outros Quem a gente não conhece A gente não anda junto Só acaso para o tipo aí agora De uma blitz Pegar alguma coisa a mais E aí? Aí lascou, né? Então É, família Descobrimos um aluno no fim do túnel Quarenta minutos rodando Cortei as partes dos vídeos aí Senão Vocês iam ficar com uma hora de vídeo Rodando Na estrada de chão Oi? Eu pensei que era ele, pai Ah, é? Sai, fodei Vai dar para cá Pareceu mesmo Não, família Rodamos quarenta minutos na estrada de chão Saímos aqui agora Agora partiu casa, né? Vamos gravar até Subir e descer ali Olha o mino Torrada Ai, desgraçado É, acho que deu bom Agora partiu casa Até o próximo domingo Para gravar para vocês Finalizando com Finalizando com esse grauzão de 33 Tamo junto Valeu, falou E fui Tchau Tchau